Oi gente, estou aqui para passar essa informação para vocês e primeiramente eu quero pedir desculpa né gente, porque não estou postando mais vídeos né, como eu postava, então é isso que vocês viram no meu tonel, meu pai morreu e é por isso que não estou conseguindo postar vídeos, eu tenho muitos conteúdos que não gravei ainda, infelizmente aconteceu isso e sinceramente eu pensava que eu era forte, mas dessa vez gente, não consegui fazer nada, é um momento muito, muito difícil para mim gente, entendeu? É por isso que não postei nenhum vídeo ainda e também eu quero agradecer as pessoas que me mandaram mensagens no meu Instagram né, as pessoas que me mandaram mensagem me perguntando por que não estou postando vídeos, algumas coisas assim e até lá no meu Instagram não estava postando nada no meu story, porque geralmente no Instagram eu posto coisas sobre África, não é somente a Nigéria, entendeu? Mas desde quando isso aconteceu, não estava conseguindo fazer nada, sabe? Então é por causa disso mesmo, só quero explicar isso aqui, isso é o motivo que eu não estou conseguindo postar nada aqui e nem no meu Instagram, entendeu gente? Mas eu estou tentando né, para superar esse momento, não é tão fácil, eu prometo que eu vou tentar né, fazer conteúdos e postar aqui para vocês e lá no Instagram também, é um momento muito difícil gente, muito, muito difícil, quando aconteceu da minha mãe, quando minha mãe faleceu, pelo menos tinha meu pai né, do nosso lado, que estava ajudando a gente, sabe, correr atrás de algumas coisas e tais, mas agora aconteceu meu pai também, então os dois se foram, sabe? E não sei, não sei gente, sinceramente não sei aonde eu vou começar e entender, mas espero que eu vou conseguir superar esse momento tão difícil. Ainda essa situação é bem mais complicado né, principalmente para mim que está bem longe da minha família, entendeu? E velório lá na Nigéria, enterro, essa cerimônia, não é coisa fácil, não é coisa fácil. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal. Eu vou deixar o link daquele vídeo na descrição deste vídeo aqui, e onde eu falei sobre como acontece o enterro lá na Nigéria, então é uma coisa totalmente diferente aqui no Brasil, a cerimônia né, tem muitas coisas, muitas, muitas coisas, é uma responsabilidade muito grande. Então é por causa disso que eu não estou tão bem para fazer vídeos e compartilhando coisas no Instagram. É isso que eu queria falar para vocês aqui gente, tá bom? E o último vídeo que eu postei aqui no meu canal, é o vídeo que eu já gravei antes da morte do meu pai. É por causa disso que eu consegui postar aquele vídeo. É isso gente, então vou tentar, vou estar gravando vídeos e postando aqui para vocês. Tá bom gente? Muito obrigado mais uma vez para vocês que já me mandaram mensagens lá no Instagram. Estou muito, muito grato. Tchau. 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 Tchau.